Nós estamos cada dia perdendo mais alunos na escola bíblica dominical Então nós temos que ter alguma coisa para atrair essas pessoas E o que atrai as pessoas é a legítima palavra de Deus Sendo ministrada legitimamente E o povo precisa ver que Deus está na igreja E está aprovando esse estudo Então ele vai confirmar a sua palavra com sinais prodígios e maravilhas Então vamos à nossa aula de hoje Ética, Cristã e redes sociais Texto óbvio Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma Então é só, esse versículo é muito importante Porque tudo eu posso olhar, tudo eu posso participar, tudo eu posso comentar Mas tem coisa que não convém Então você tem que separar O que um cristão pode ver? A Bíblia diz o que? Não colocarei coisa má diante dos meus olhos Na internet nós vamos ter muita coisa que nós não podemos ficar olhando Então o crente não pode ficar entrando em página pornográfica, por exemplo E também, vamos ver aqui Que não me deixarei dominar por nenhuma Então o crente não pode ser viciado em pornografia na internet O crente não pode passar o dia inteiro fofocando na internet Então olha só A palavra de Deus diz Nada dessas coisas pode dominar o crente E nem todas as coisas são para o crente Está aí, acessando, comentando, olhando Tome cuidado Por quê? Jesus disse que só olhar com a intenção de adulterar já é o adultério Então tome cuidado A verdade prática diz As redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade Porém os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal Então as redes sociais via principalmente internet Aí é uma coisa tremenda As pessoas se conectam com pessoas que estão muito longe Agora tem um grande problema Quando você se conecta com essas pessoas que estão muito longe Você corre o risco de se desconectar com as pessoas que estão perto E aí você vai gastar muito tempo com as pessoas que estão longe E não vai sobrar tempo para você se relacionar com as que estão perto E aí há prejuízo grande Porque vai faltar esse contato com a sua própria família Veja só Então você tem aí um círculo em volta de você de pessoas Pessoas com quem você trabalha Pessoas com quem você estuda Pessoas com quem você tem um relacionamento familiar E de repente você pode se concentrar tanto na internet Que você não vai ter esse relacionamento com essas pessoas que estão à sua volta Então você fica ilhado E olha só Aí existe o quê? Um grande prejuízo Muitas pessoas têm tido depressão Problemas de ansiedade Problemas de inimizades Problemas diversos Por causa disso Falta de relacionamento interpessoal Pessoa com pessoa Então viciou no relacionamento digital E não tem mais o relacionamento interpessoal Então é ideal que tenha os dois Não se isole Tenha um relacionamento interpessoal Com pelo menos a sua família Pessoas que você trabalha Que estuda Pessoas no seu dia a dia Na fila de banco Então andando pela rua Aí os amigos Os vizinhos Então você tem que ter contato com as pessoas Então vamos ver a introdução da lição Que diz Devido ao avanço tecnológico Várias mudanças ocorreram na sociedade A rede mundial de computadores Conhecida como internet Conecta o mundo todo Com o surgimento das redes sociais Tudo o que acontece é divulgado E comentado instantaneamente As informações são transmitidas Com rapidez surpreendente Mas em contrapartida Vivemos um estágio em que as pessoas Se relacionam mais virtual Que é presencialmente Nesta lição veremos o conceito E o perigo das redes sociais Bem como o desafio de a igreja Evangelizar as pessoas Por meio das novas tecnologias Então nós vimos que de 20 anos para cá Principalmente né Porque na internet Começou realmente A fazer efeito na sociedade Então essa comunicação Passou a ser uma coisa instantânea Rapidíssima Ao mesmo tempo Nós podemos saber O que acontece no mundo inteiro Podemos ter informação De toda a coisa que acontece Por toda parte O problema nosso Antes desses 20 anos Era o que? Falta de informação Hoje qual é o problema social Grande que existe? É o problema de filtrar As informações Nós temos Muita informação Um excesso até de informação E muitas vezes Nós não filtramos Essas informações Então você pode procurar No Google hoje Qualquer assunto Você acha aí Milhares de resultados De respostas O problema é o que? É filtrar Essas respostas Qual é a verdadeira? Qual é a correta? Ou qual a que está De acordo com a Bíblia? Então se você não lê a Bíblia Como é que você vai saber? Não tem jeito Aí você vai ter que confiar Em pessoas E muitas vezes Essas pessoas Também não estão lendo a Bíblia E estão conversando Comentando alguma coisa Dentro do que ele acredita Do que ele pensa Não dentro do que Deus pensa Não dentro do que a palavra de Deus diz Esse é o grande problema Então nós vamos ver aí Os perigos Das redes sociais Essa intercomunicação Entre as pessoas Conexão entre várias pessoas No mundo inteiro ao mesmo tempo Por exemplo no Facebook Você pode ter aí Cinco mil pessoas De repente Que você se relaciona com elas Sem conhecê-las pessoalmente Pessoas que podem morar No mundo inteiro São de vários países Ao mesmo tempo E Você Absorver Deles Coisas Que você não está vendo Presencialmente Informações Sobre eles mesmos Que podem ser falsas As notícias que dão Podem ser falsas As fotos Podem ser montadas Então olha só Então é um relacionamento Que na verdade Não tem o valor Que teria Se fosse um relacionamento Pessoal Porque pode haver mentira Engano Pode haver má intenção Então Aí existe até Máfias aí Hoje pela internet Pesquisando Descobrindo No começo das pessoas Mentindo Enganando Passando notícia falsa Por exemplo Notícia que está ocorrendo agora Próximo da eleição Dizendo Que Se 50 Mais de 50% Das pessoas Não votarem Então a eleição Não vai ter mais eleição Vai ter que mudar os candidatos Fazer uma nova eleição Isso é mentira Ganhe o candidato Que tiver A maioria De votos Não importa Se teve só 40% De votação Não importa Ganhe Quem Pegou a maioria Dos votos Até pedido De oração Na internet Existe aí Falso Ah Que invadiram a igreja Não sei aonde E tal Que os irmãos Estão precisando de oração Então você vai ver Coisa que aconteceu Há 10 anos atrás E aí surge Como notícia nova E as pessoas Orando por isso Perder tempo Orando por isso Olha só Uma coisa satânica Faz a pessoa orar Por uma coisa que não existe Vimos aí Pessoas virtuais Pessoas Que aí Aparecem na internet Aí falando Com roupas Tal Frequentando a sociedade E tal E você vai ver Essa pessoa não existe É uma coisa criada Virtualmente Não existe a pessoa Então a internet É um perigo Para quem Não vai seguir A ética cristã Ao usar a internet Nós temos visto aí Números casamentos De pessoas Que se conheceram Pela internet E Vou dizer pra você Uma taxa Mais de 80% Desses casamentos Não deram certo Porque as pessoas Não se conheciam Antes Então tome cuidado Vamos aí Então a parte Número 1 Redes sociais Vamos aí Então Tópico número 1 O que é a rede social Tópico número 2 Uma oportunidade Para o evangelho Tópico número 3 O uso da rede social Vamos aí Então Tópico 1 O que é a rede social Então a expressão É usada para uma Aplicação da rede mundial De computadores A web Cuja finalidade É conectar E integrar pessoas Os que aderem A um site De relacionamentos Podem conectar-se Entre si Criar um perfil Adicionar amigos E conhecidos Enviar mensagens Fazer depoimentos Trocar informações Fotos e vídeos Além de estabelecer vínculos A rede social moderna Surgeu no início Do século XXI E viabilizou Aos usuários O encontro de amigos Do passado E a ampliação Do círculo social Então a rede social Por que chamamos rede? Então são vários pontos São várias pessoas Do mundo inteiro Que se conectam Umas às outras Então pessoas Que podem se unir A um grupo Que é formado na internet Você terá aí Até um controle Nesse grupo Você pode tirar pessoas Excluir Você pode incluir pessoas Você pode controlar O que elas falam O que podem falar Ou não Então são grupos Você vai ter um relacionamento Nesse grupo Então você pode ter Um controle Cristão Nesse grupo Ou Deixar esse grupo Fazer o que quiser Falar o que quiser Postar o que quiser Então eu tenho Vários grupos Whatsapp Tenho Facebook Tenho Instagram Tenho Telegram Agora o que acontece Eu controlo Totalmente Esses grupos Dentro Da ética cristã Então É isso que tem que ser feito Você tem que ir Olhando Ah essa pessoa Que vive aqui Postando fotos Aqui sem roupa Essa pessoa Que vive postando Comentários Que não concordam Com a Bíblia Ah essa pessoa Que vive Atrapalhando O grupo Aqui Colocando Fotos Vídeos Áudios Que não tem nada a ver Com o seu objetivo Daquele grupo Então você Tem que falar com a pessoa Se ela não concorda Em retirar isso Em parar de postar isso Você vai ter que retirá-la Do seu grupo É normal hoje Na internet isso Então você tem que controlar Porque senão Você vai criar um grupo Que não tem um objetivo Cristão Muitas vezes As pessoas Têm que criar um grupo Até Com o desejo De ser um grupo Cristão De aprender a palavra de Deus De conversar Discutir sobre a palavra de Deus E aprender Mas aí Colocam pessoas lá Que vão denegrir O estudo Que vão Torcer A palavra de Deus E ao invés de você Estar ajudando As pessoas Você na verdade Está fazendo as pessoas Desviarem-se Do Evangelho Você acha que está Fazendo um favor Você acha que está Fazendo uma obra Para Deus Na verdade Você está fazendo Uma obra satânica Pessoas Dentro do seu grupo Estão se desviando Do Evangelho Devido às pessoas Que você Deixou nesse grupo Então ao invés De trabalhar Para Deus Você Que é um cristão Que está trabalhando É um perigo É um perigo grande E existe muito Isso hoje Então por isso Eu tenho controle Total Sobre meus grupos Eu Retiro dos grupos As pessoas Que podem O que? Influenciar Para o lado Mal Influenciar Para O antibíblico Então a gente Vai detectando Pessoas E hoje Nós temos O que? Temos principalmente Calvinistas Se infiltrando Em grupos Da Assembleia De Deus E eles vão Torcendo Todo o ensino Pentecostal Que existe Nesses grupos Daqui a pouco Começam As pessoas Que eram Antes Cristãos Legítimos Começam Também Agora Começam A criticar Falar mal Das manifestações Do Espírito Santo Começam A torcer O modo De entender A palavra De Deus Começam A entender Apocalipse Diferente E aí Começam Torcendo Torcendo Daqui a pouco Começam a dizer Que não precisa Pagadíssimo Principalmente Esse pessoal Da Presbiteriana E o pessoal Da Cristã do Brasil Cristã do Véu Mais gostam De se intrometer E entrar Nos grupos Assembleanos Principalmente Para Torcerem Ali Devagarinho Vão torcendo 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 A teologia Bíblica E colocando A deles No lugar E daqui a pouco Estão desviando Essas pessoas Daqui a pouco Os pentecostais Não são mais Pentecostais Eu tenho visto Isso em vários grupos Pessoas Dentro da Assembleia De Deus Que já não são mais Assembleanos Se tornaram Calvinistas Não acredito Mais em manifestações Do Espírito Santo Dos dons Do Espírito Santo Atuais Do Espírito Santo Do Espírito Santo